Gente, estou aqui hoje no dia de Natal, aproveitando essa data especial, primeiro para desejar um Feliz Natal para todos vocês, agradecer pela companhia nesse ano, pelas mensagens, pelas tantas amizades e contatos que eu fiz por conta do canal e quero aproveitar então essa data hoje para falar de um livro que é muito especial para mim, Cartas do Papai Noel, de touro. Esse aqui é o livro, ele é na verdade uma coletânea de cartas que Tolkien escreveu para os seus filhos, o John, o Michael, o Christopher e a Priscila. Ele conta, na verdade, histórias sobre um ajudante do Papai Noel, que é um urso polar, mas ele coloca aqui na história elfos, gnomos e a compilação dessas cartas, o livro contém inclusive as cartas originais e a transcrição das cartas do lado. Essa compilação dessas cartas foi feita por Bailey Tolkien, que era a antiga secretária dele e acabou se tornando a segunda esposa de um dos seus filhos. Essa edição é da Martins Fontes, que é responsável pela publicação de Tolkien no Brasil, tem 168 páginas, muito bem diagramadas. E várias das cartas, como eu mostrei, que as ilustrações que as acompanhavam também foram digitalizadas e adicionadas ao livro. E olha que legal, gente, quando Tolkien escrevia como Papai Noel, ele tremia a caligrafia para parecer que ele era um velhinho. E quando ele escrevia como seu ajudante, o urso polar, porque às vezes o Papai Noel dizia que estava ocupado e era o urso que respondia, eles faziam uma caligrafia grossa para imitar um urso de patas grandes. E depois, mais para o final do livro também, quando ele se passa por um elfo, ele começa, a gente percebe as primeiras noções da tão famosa escrita élfica que depois, posteriormente, ele criou para o universo da Terra-média. Então, é muito legal esse livro, a gente repara quando lê que ele também respondia cartas das crianças ao longo do ano. Em alguns ele escrevia mais, outros menos, mas ele sempre agradecia a elas por lembrar dele. E por algum motivo, ele às vezes se atrasava, porque Tolkien era professor na época em Oxford, então ele não tinha tanto tempo livre, ele se atrasasse as cartas, ele acabava escrevendo, contando que o seu ajudante, o urso polar atrapalhado, aprontou alguma. Ou ele dormia demais, ou encharcava os embrulhos, aqui no caso, ele caiu um tombo da escada e misturou todos os presentes. E aí, claro, conforme os filhos de Tolkien cresciam, ele se dirigia sempre aos menores, né? Sem esquecer, obviamente, dos mais velhos, sempre mandando um abraço ou um carinho. São cartas muito mimosas, é muito legal pra quem é fã de Tolkien ver esse início, né? A criatividade dele e, principalmente, uma coisa que me chamou muita atenção, a atitude dele com os filhos, né? Isso é uma coisa tão rara, né? Tantas crianças escrevem pro Papai Noel e não tem resposta, né? E ele fazia questão de responder, acabou criando disso um hobby, algo que fazia bem. E que, claro, foi aí também o que culminou a tantas obras maravilhosas que ele escreveu depois. Então, essa é a edição. Um pouquinho dela, né, gente? Porque ela não é fininha e tem muita coisa pra ler aqui. Eu recomendo demais, não só pra época de Natal, mas pra outras épocas. E é um livro muito xodó, meu, de Tolkien. E tá aí, gente, um pouquinho pra vocês, então, de um livro que eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto